É MG, quem tinha que ajudar não ajuda E o único braço que chega até o gueto É o braço da opressão, fé em Deus Sigo o forte, não mudo minha conduta Os amigos que fecham o forte abraço Fica ligeiro, tá cheio de filho da puta Transparência e lealdade hoje tá escasso Se até na sagrada face o homem ousou embater Imagina com nós, que da favela é a voz Representante dos menosprezados Deus, olhai meu povo da periferia Periferia Deus, olhai meu povo da periferia Periferia Queria nessa letra falar que a favela tá vencendo Mas na verdade tá morrendo E ninguém tá vendo Às vezes até vê, mas não querem chegar Nossa luta é contra o sistema Que na nossa mente querem colocar algema Pra nós aqui só gerar problema O que resta pra favela é gritar Pode gritar Deus, olhai meu povo da periferia 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 Deus, olhai meu povo da periferia Periferia Se até na sagrada face o homem ousou embater Se até na sagrada face o homem ousou embater Imagina com nós, que da favela é a voz Representante dos menosprezados Deus, olhai meu povo da periferia Periferia Deus, olhai meu povo da periferia Queria nessa letra falar que a favela tá vencendo Mas na verdade tá morrendo E ninguém tá vendo Às vezes até vê, mas não querem chegar Nossa luta é contra o sistema Que na nossa mente querem colocar algema Pra nós aqui só gerar problema O que resta pra favela é gritar Pode gritar Deus, olhai meu povo da periferia 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 Deus, olhai meu povo da periferia Periferia Ah 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 Obrigado.